Como se preparar e conseguir passar em concursos para intérprete de Libras? A grande questão dos concursos públicos para intérprete de Libras começa primeiramente em selecionar as melhores oportunidades. Existem oportunidades no Brasil inteiro, só que eventualmente surge um concurso que não é na sua cidade. E aí você precisa fazer algumas pequenas escolhas. E geralmente vale muito a pena você passar em um concurso público em uma outra cidade, porque alguns deles permitem que você peça transferência para alguma instituição da sua cidade, como por exemplo os concursos a nível federal, por exemplo. E isso abre muitas novas portas e muitas novas possibilidades. Então a preparação para um concurso público na área de interpretação começa em você abrir a sua mente para as possibilidades de que existem concursos em várias outras regiões do país, que você pode usar como trampolim para novos aprendizados, novas graduações ou pós-graduações que você queira vivenciar. Porque muitas vezes determinadas instituições abrem oportunidades de os funcionários daquela instituição, concursados, às vezes até terceirizados, ocuparem determinadas vagas, em determinados cursos, e assim continuar o seu desenvolvimento profissional. Isso eu estou falando a nível de cargos públicos, mas isso acontece também em instituições privadas. É a mesma lógica. Aqui tem a possibilidade também dessa continuidade de desenvolvimento na troca de localidade, na troca de vacância ou de vaga que você vai ocupar naquela cidade onde você passou no concurso e poder trocar para uma cidade mais próxima de onde você mora. Que assim, não é certeza que isso vai acontecer, mas as possibilidades disso acontecer são gigantescas. Mas, para além disso, perpassa também de você saber exatamente o que aquela instituição está procurando. Que tipo de profissional ela está precisando? É para interpretar o quê? E isso não necessariamente vai ter informação no edital. É uma informação que você precisa utilizar outras estratégias para você saber qual que é a real demanda daquela instituição. E por que isso é tão importante? Porque isso é o que vai determinar a prova prática. É isso que vai ser cobrado na banca avaliativa daquele concurso de intérpretes. Porque a banca avaliativa nada mais é do que uma tentativa de simular, ou de simular, aquilo que vai ser necessário para a sua atuação profissional como intérprete de Libras. Só que a verdade é que muitas pessoas esbarram não na parte da banca, mas na parte teórica, na parte prática em si, na parte teórica em si do concurso. E aí entram muitos aspectos aqui. O primeiro aspecto sobre isso é saber realmente aquilo que vai ser cobrado na prova. Muitas vezes é cobrado conhecimentos gerais, e por isso é importante se manter antenado. Outras vezes, e muito se cobra disso, questões específicas da área de Libras. E nas questões específicas da área de Libras, inclusive, o nosso livro, Escrita de Sinais e Mistérios, de autoria minha e da minha esposa Raquel, que, como eu falei, é surda, e que mostra como ler e como escrever a Libras passo a passo, ele é referência hoje em faculdades, pós-graduações, escolas e muito mais, e também em concursos públicos. O nosso nome já foi literalmente questão de concurso público. E aí, eventualmente, você quer ser intérprete de Libras, quer fazer a diferença, mas tem intérpretes que nem sabem que a escrita da língua de sinais existe. Aí cai aquela uma questão, duas questões na prova, sobre a escrita da língua de sinais, que às vezes, inclusive, o que vão perguntar é o básico do básico do básico do básico, mas tem uma pegadinha no meio. Você nem conhece, nem nunca ouviu falar, nem se permitiu. Percebe? E aí, por causa daquela uma ou duas questões, na hora que você vai olhar lá realmente a pontuação sua, comparada com a dos outros candidatos, você percebe, poxa, foi uma questão, foi duas questões, e bem provavelmente aquela questão ali sobre a escrita da língua de sinais. Para além disso, tem as questões legislativas, que são muito importantes também nas provas de Libras, hoje, no Brasil, quer seja para a interpretação, quer seja para o ensino da Libras, e também, uma vez que você foi aprovado na parte teórica, aí vem a parte prática, a banca avaliativa, que geralmente é composta por professores ouvintes daquela instituição, muitos deles, inclusive, bilíngues ou intérpretes de Libras, às vezes, com intérpretes de Libras, às vezes, quando não tem profissionais daquela instituição na área da Libras, são chamados profissionais de outras instituições para participar, hoje em dia, isso às vezes acontece até de forma online, e também surdos. Quando tem surdos professores concursados daquela instituição ou terceirizados, ou mesmo professores surdos convidados de outras instituições, é que são os avaliadores dessas bancas avaliativas. Mas, o que, afinal de contas, eles estão avaliando? Principalmente, se você realmente está preparado para passar informações acadêmicas, contextos acadêmicos do português para Libras, e também, se você está preparado para passar informações interpretando da Libras para o português. E aí, obviamente, existem várias outras nuances. Na verdade, isso daria um curso completo, e dentro dos meus programas de mentoria, eu trabalho de forma direcionada, isso também, com os meus mentorados, que querem se tornar realmente intérpretes memoráveis, e se aprofundar ainda mais nisso. Então, a melhor forma de você se preparar para concursos de Libras, concursos de interpretação, é entender o que aquela instituição precisa, abrir-se para as possibilidades que existem, não apenas na sua cidade, mas em cidades próximas ou outros estados, abrir-se para a possibilidade de conhecer mais sobre a escrita da língua de sinais e se aprofundar nela, e para além disso, também é necessário esse aprofundamento na própria Libras, na prática de interpretação, porque isso vai fazer total diferença na hora de você entender, compreender as suas, as questões daquele concurso ali, e também na hora de você entender e compreender aquilo que vai ser cobrado na sua prática, lá na hora da banca avaliativa. É vital que você se desenvolva e que você realmente se aproprie de cada um desses aspectos, de cada um desses pilares, porque eles vão direcionar você para aquela aprovação ali ou não. Agora, mais do que isso, nunca desista dos concursos públicos se esse é o seu objetivo ou o seu sonho. Às vezes você vai fazer um, não passou naquele, mas não desiste, se prepara melhor, procura uma orientação direcionada, pratique de forma direcionada para você realmente estar mais preparado a próxima vez que você for fazer uma banca avaliativa ou mesmo para você ocupar outras oportunidades de interpretação, antes mesmo de ser aprovado ali como intérprete no concurso que você tanto quer, naquele concurso que você tanto sonha. Para além disso, se você quer ter o meu acompanhamento, a minha orientação, olho no olho, terá acesso a todas as técnicas de tradição e interpretação que eu criei, desenvolvi e mapeei ao longo desses mais de 23 anos na área. Vou deixar o link logo aqui abaixo para você entrar e saber mais sobre os meus programas de mentoria. Lá tem um botão que você vai clicar para encher a sua ficha de interesse e meu time vai fazer contato com você. E aí